Fala galera, bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cherry Gums. Tô jogando Paladins porque vai ter um campeonatozinho e eu quero participar do campeonato. Nada profissional assim, mas vai que, né? E tem que treinar, né? Tem que treinar, tem que jogar ranqueada, tem que... isso não é ranqueada não, porque eu não tenho como. Mas tem que treinar. Olha o cabelo, como é que tá bonito. Futs, Futs. E eu sou a Eevee! Então, essa mina aí, ela é muito boa, só que é difícil de jogar. Ela voa, ela teleporta e o tiro dela é muito forte, é tipo um rocket meio lento, assim. Você tem que chegar perto e atirar na pessoa, assim. Tá, ela é fraca? Ela é muito... o dano dela é muito forte, mas é... Mas ela é fraca? De vida? É, ela é meio fraca, mas ela vira gelo, ela tem três jeitos de escapar diferente. Ela voa, teleporta e vira gelo. Depois você precisa fazer as cartas também, né? Pra poder jogar melhor com os personagens. Caralho, que doideiro. O que é o quê? O quê é virar gelo, né? Ah não, é o mouse 2. Virar gelo, você pode sair do gelo quando você quiser. O que é o quê? Ah, o quê até transportar. Tá. E botão 3? Como assim botão 3? Ah, botão 1. Nossa, o jogo é muito errado, velho. Eu gosto desse mapa. Eu não gosto muito, não. 5, 4, 3, 2, 1. Let the battle begin. Eu queria depois jogar com essa aí sua. Nossa. É meio lento mesmo. Nossa, morri um segundo. Eu vi. Vem duas bombinhas lá, cagadão. Como é que é o outro? É o winner. Tá, beleza. Ó, a galera é fortinha lá do outro lado, hein? Valeu, otário. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Tô muito low, tô muito low, tô muito low, tô muito low. Fica perto das minhas sombras que eu tô criando. Eu apertei o E, não foi? Ah, eu apertei o R. Caraca, fiquei com 1 de vida. Uh, uh, uh. Tem uma sombra aqui atrás que eu bloqueei. Já tô com ela. Vou queimar no ponto. Nossa, é muito lento esse bagulho, cara. O rocket dele é muito lento. Nossa, o nego é burro. É isso aí? É isso mesmo? O nego é burro? Pelo menos quase todo mundo e o nego não vê. Ah, eu pensei que essa vassoura fosse infinita, mas não é não. Tô tentando o ponto, tô tentando o ponto. Tô tentando o ponto. Ai, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Morrer. Vamos comprar, vamos comprar. O Fernando tá aguentando, cara. É carrinho ou é ponto? Tem que pegar o ponto e pôr o carrinho. Todo mapa é assim. Todo mapa é assim. Tem um outro modo que tem que ir a carrinho. Pegamos o carrinho, agora vamos levar até a ponta. Otário. Vai ficar flanqueando ninguém não, parceiro. Não, não é minha call. Não, como assim? Como que eu morri tão rápido? O cara é muito forte, realmente. O cara é muito forte. Ai. E eu tô com o principal já. Como é que é o principal dessa meada? Hein? Qual é o principal disso? Ela joga um furacão, assim, em área, que deixa o pessoal lento e te dá dano. Tô um pouquinho fraca, hein? Ah, fudeu, 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 fudeu. Sei nem o que é isso. Ah, caraca, o jogo bugado, porra. Prendi na parede. Vai se fuder. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Nossa, cara, é muito difícil jogar com ela, hein? É difícil. É muito bom. Mas ela é muito boa, souber. Tem que voar em cima dela, por cima da pessoa. Ah, mano, olha isso, cara. Porra, saí do cavalo dentro do coisa, cara. Vamos, time. Porra, saí do cavalo dentro do coisa. Eu não vou morrer, não ainda, amigo. Dê seu rei um grande, eu vou morrer. Ai, eu tô todoado. Para, a bola tá empurrada. Ai, eu vou dar uma bagulhete aqui. Ó, não tem ninguém? É, ninguém. Aí é bom, né? Aqui você está, ué. Fica da puta. É o que tá atacando bala aqui atrás de mim. Ó, tem um cara atrás, tem um familiar atrás. Ah, tem um? Boa. Ai, deu no carrinho, 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 carrinho. Tô, deu no carrinho. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não pode sair dentro do carrinho. Morri, morri dentro do carrinho. Tem que entrar no carrinho. Ah, era. Puta que pariu, eu saí de novo do carrinho, cara. Do cachorro, do cavalo. Coisa mal feita. Apertou alguma coisa pra sair do cavalo. Ah, aperta pra atirar, mas é pra nascer. Ah, não é, né? Hã? Não, se eu saio, você consegue sair do cavalo de fora. Eu acho. Não, consegue não. Não, não, dá pra sair antes, mas não aperta, né? Ah, mas é nervosismo de jogo, né? Quake é assim, você fica apertando até nascer. Não. Claro que sim. O duel é assim. É, eu não tô jogando muito bem com essa porra, não. Vou lá, go, go, go. Eu tô com o ult. Vamos pro ponto que eu tô com o ult. Ah, se tem um cara no ponto, você devia ter guardado o ult pra agora, entendeu? No meio do ponto, todo mundo. Querido, isso aqui é quake na veia, né? Tu vai querer brigar com a melhor rocket do Brasil, isso mesmo? Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Nós somos mais fortes para você. Eu dei o ult. Tem que pegar o suporte. Os espíritos não se desculpem. Querido, você tá querendo brigar com a melhor rocket do Brasil, né, meu amor? Você tem que entender o negócio, né? Eu posso ultar, que é o ult? Puta, eu tô no ponto, no meio do ponto. Ah, eu já otei, não tem? É, só que o cara colocou uma bomba bem... Perdei uma briga. Nossa, velho, é isso, como esse cara tá atirando? Super mal, que isso, que absurdo. O suporte, eu preciso, necessito da ajuda dos outros. Ah, eu tô treciando. Primeira vez me quedo com essa mina aqui. Complicadinho. Perdemos o ponto. Não, é que os caras são bem ruinsinhos mesmo. Ah, vagabundo. Ah, que isso, velho? Morri com um tiro só? Ah, não. Isso aí é fake, né? Olha isso, cara. Eu morri por um... Eu tô acabando com a vida, é. Chegando, Pings. Ah, morri. Tem dois ali. Eita, eu não conheço uma... Tô carinha, é bem difícil de jogar, bem difícil. Eu não joguei bem com ele. Mas ele é bom pra caralho. Ele é flanco, né? Ele vai encher o saco nas costas. Ele é pra pegar as caras pelas costas e matar. Ah, vai se foder, velho. Vai tomar no cu. O plo de você? Eita, os dracons virem. Nós estamos mais fortes juntos. Nós estamos mais fortes juntos. Nós estamos mais fortes juntos. Tira o leuco pra caralho. Tem ninguém no carrinho aqui pra me ajudar a segurar. Eu tô vagabundo. Uh, filha da puta. Vou morrer. Matei o suporte. Mano, como é que eu morro tão fácil assim? Quem me matou? O cara tava lá na PQP, me matou? Que fake, né? Ah, que fusão. Entendi quem me matou. Vai. Nossa, eu tô até me perseguindo. Todo mundo me perseguindo aqui. Meu Deus, me deixa em paz. Ah, é horrível essa mina, velho. Segura, segura. Que porra é essa? Voltou. Fica curando todo mundo. Agora que a gente já matou todo mundo, não precisava não. Olha o cara aqui, o Fernando. Fernando. Ele lutou pra segurar. Olha o cara aí cima. Aff, gorda. A gorda é foda. Olha lá, Flaco lá atrás. Ah, vamos morrer. Vamos morrer. E aí? Vem com o Tei. Vem com o Tei. Utei, Utei, Utei. Vem com o Tei. Vem com o Tei. Vem com o Tei. Nem precisava, mas... Essa menina não é tão boa assim não Tem um limite Tem que sair voando Ih, eu até agora não usei o gelo, velho O que o gelo faz? Ele se cura Caraca, até agora não usei o gelo E vulnerável quando você sai do gelo O cara que tá perto ali Você tá mais dano nele Então você sai voando pra cima da pessoa Dá um tiro na cabeça Cai do lado dele, vira gelo, sai do gelo rápido e atira nele Muito mal no joguinho de tiro Atirar, headshot, eger Sai dessa porra, como é que faz essa merda? Como que eu morri tão rápido, cara? Esse machetinho mata, hein? É, você não pode morrer rápido, não Senão a gente tá ferrado Caraca, como assim? Ele mata muito rápido, esse machadinho Nossa, já levei um machadão lá, cara Tem que socorro É, eu tô sozinho aqui, cara Matou, matando geral aqui Legal Ó, tá prendendo o ponto Precisa pegar o ponto Voa e pega os caras por trás Ó, cuidado O cara lutou aí Voa? Como assim voa? Ai, bagulho aí Ai, o que é isso? Ah, acabou a partida Ah, não Caiu O que é isso? Caiu Como assim caiu? Ah, caiu, sei lá, cara Ganhou, perdeu? Não, ninguém perdeu Caiu, caiu o servidor Deve ser a manutenção Que tava rolando Aff, aff, aff Aff